Dois jogos no estádio metropolitano de Pituassu, depois desse ataque, o nosso Juracir Santana traz as informações. Chegada do Jacuipense, o primeiro cruzamento, rebote no meio, a ligação, gol! De Peixoto para o Jacuipense! Na primeira jogada de ataque, você acompanha na repetição, livre de marcação, cruzamento feito, a defesa do Wade, no rebote, sem qualquer zagueiro para atrapalhar. No show de imagens, você confere o gol de Peixoto, o camisa 15 do Jacuipense recebe um presente e finaliza de primeira, sem chances para o goleiro Wade, por outro ângulo de dentro do gol. O Jacuipense abre o marcador em Pituassu, 1 para o Jacuipense, 0 para o Fluminense. Nem tivemos tempo, Elton, de analisar como viriam as duas equipes, você já tem um gol para comentar. Pois é, o Jacuipense tem uma jogada...